Meus amigos, nós vivemos tempos sombrios, em que querem convencer de que qualquer coisa é arte, inclusive crime, crime contra criança. O que aconteceu no Man há pouco tempo, que puseram um homem nu numa performance, que até mesmo uma criança podia manipular aquele homem nu, tentando nos convencer de que isso é uma coisa aceitável, isso não apareceu de repente. Isso é fruto de uma série de experimentos sociais para saber até onde a sociedade tolera. Passou pela Peça Macaquinhos e há pouco tempo pela Mostra Coelho Museu em Porto Alegre. Uma mostra com obras bastante duvidosas. Só que mesmo depois da pressão, que nós conseguimos fazer com que essa mostra fosse fechada, eles fizeram um livro e enviaram para as bibliotecas públicas do Rio Grande do Sul, que está até do Brasil. Esse aqui eu peguei aqui em Uruguaiana, com carta de recomendação do Santander Cultural e tudo. Eu sou vereador aqui em Uruguaiana e eu posso dizer para vocês que eu entendo de que um livro que tenha zoofilia, que tenha pedofilia, um homem cavalo com uma criança, que tenha blasfêmia e até mesmo a foto de um homem com esperma no rosto, chamando isso de arte, parece que no original é horrível. Isso aqui não é um livro digno de estar na Biblioteca Pública Municipal. Ele vai voltar com uma moção de repúdio que vai ser proposta aqui pela Câmara dos Vereadores. E nós vamos pedir que o prefeito devolva. Se você está vendo esse vídeo até aqui e compreende que nós não podemos mais deixar que nenhum passo seja dado nessa direção e nada mais desse sentido pode ser tolerado, eu vou pedir que vocês compartilhem esse vídeo e marquem pessoas que não são da sua cidade, pessoas que são de outras cidades, para que essas pessoas possam entrar em contato com os vereadores de suas cidades, para que possam fazer o mesmo que nós estamos fazendo aqui em Uruguaiana.